Música E as bovinhas lá no chão, lá no chão, lá no chão E as bovinhas lá no chão, imagina o meu coração Lá no chão, lá no chão, as bovinhas lá no chão E imagina o meu coração, e ação me liberta Música Quem quer curtir a fenomenal, não me torna Meu cumpade Matheus Pico, caro Paretão Música Dentro de dois minutos A fenomenal vai subir Se prepara que o chão vai ser Uma explosão Eita galera, em nome de TES e eventos Luan Promoções e Eventos Com vocês A fenomenal do Brasil Márcia Feliz Eita galera, em nome de TES e eventos Eita galera, em nome de TES e eventos Eita galera, em nome de TES e eventos Música 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 Vocês cantam pra mim Acho que estou amando pela primeira vez Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo Amigas em baladas, tudo isso deixei Sentei algo muito lindo Canta pra mim, canta pra mim Não sei se vai ser bom Vem cá, não, não vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Nossa vida, nossa vida Eita, pia o rio do meu coração Sequência de músicas novas Eu posso cantar mais uma música nova pra vocês? Tem alguém que tá apaixonado aqui essa noite? Essa música tá no nosso DVD gravada em Recife E chama-se Um Bom Dia, Um Café e Um Beijo Hugo, Napoleão E só de peixe Embapimento diferente que eu ensino pra vocês É você tá aí, vai ficar aí, vai descendo de uma vez Esse hit é chiclete na tua mente pra ficar Cento, 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 cento e quinto devagar Não precisa exagerar, muito menos se faltar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso bonde é sinistro, vem com aquela de sina A descer, a subir Cadê as gostosas de Hugo, Napoleão? Só serei a liga E movimento diferente que eu ensino pra você Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar e vou descendo de uma vez Esse hit é chiclete na tua mente pra ficar Cento, 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 cento e quinto devagar Cento, 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 cento e quinto devagar Cento, 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 cento e quinto devagar Não precisa exagerar, muito menos se faltar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar devagar Nosso bonde é sinistro, vem com aquela de sina A descer, a subir Aqui cai e rebolar O nome dele é Luiz, mala fenomenal Sarapeuta fenomenal GD, GD, S, A, GD R10 Produções Máciao Filipe O nome dele é Pingo Fenomenal na batera Toma contigo o Napoleão Joga a mão em cima, é Joga a mão em cima, é Joga, joga, joga E para O dedo em cima, roda E playboy faz o sinalzinho da amizade Eu tô maluco, hein Eu tô maluco, hein Joga a mão pra cima, é Faz o sinalzinho da amizade E faz o sinalzinho da amizade E só mais um tempo do carro cozido Tudo passa E você só Só a ladeninha Vem deixando só E porra, quando o que eu faço Pra nós é fazer um sexo Vou te levar pro bar e quando terminar And quando terminar E quando terminar Sua tomaduza fica louca Quando bebe ela se sabe E vai Toma, 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 toma Toma são gostosos E vai Toma são gostosos E vai Toma, toma E vai Toma são gostosos A turma do fudão e todo mundo vai jogar a mão Joga a mão, joga a mão, vai Amizade, faz o sinais e dá amizade E tudo carro cozido, todo fechado E você só rolando em mim, me deixando só Me borra, fala o que eu faço Quem tá solteiro faz barulho aí Então eu pego, pego e quando terminar eu pego Pego, pego Pego, pego E quando terminar eu pego Se a doma dos lá fica louca, quando pega ela se solta E vai, toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Tchá, 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 tchá Eu tô maluquem Tô vendo nada E faz o sinais e dá amizade Quem gostou faz barulho aí Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Tchá, 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 tchá Não, dá mais Era uma briga em cima da outra Eu disse Não, dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vá com suas amigas pra lá Vá com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e venha aqui me dar Você é feliz, você é feliz Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Esse não dá mais É um amigo em cima da outra Esse não dá mais É um amigo em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e venha aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e venha aqui me dar Você é feliz, você é feliz O nome dele é Chico Nele, que é o nosso anexão Chico Nele Você é feliz, você é feliz Você é feliz, 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 você é feliz